Esse daqui não rima, só que vim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit, e esse arrombado aqui pelo quê? Barro blindado, fuso pio alto, eu me destaco ao seu arrombado Eu não me destaco, pelo amor de Deus, olha aí esse frustrado Nós não se destaca, eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional e maior campeão da nossa O Império contra-ataca O maior campeão e o maior vira-casaca Cê não era da Zil, rimando pelo povo Bota a peita do Boca pra eu te espancar de novo Não bota a do Boca não, senão o Corinthians vai voltar Vou voltar há cinco anos pra ter que te carregar Aê, JP, fala sério, ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima, cê se precipitou Você tomou no cu, casimas que não capem Meu iPhone é branco, o resto cês já sabem Ai, caralho Esses comédia na minha frente, pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar a BD há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Bitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito e tá um Já que seu pau é preto e grande, dobra ele pra trás enfiando seu pu Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano eu carrego o seu nacional na minha sota Oxi, o nacional Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Ai ele fica brabo e emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou Falou que representam os ancestrais várias vezes Mas destruindo o seu povo Representa os portugueses É isso que você fala Mas aqui manda mal Nobita é tipo um indie Mas no estilo canibal Tô pronto pra matar Cê tá ligado? É gangue Eu vou pegar os seus pertences, irmão Eu como seu sangue Eu como sua mente Eu acho que você precisa Do hip-hop Você não mexe a camisa Eu não mato o meu povo Eu tô com meus irmãos Eu sou mato a essa raça burra Que devia estar em extinção Então volta pra casa Tem que raciocinar Com os hip-hop Sem bop Eu vim pra mim Prestentar Então cuidado Pode pá Seu assunto não é construtivo Que é meu sangue Pega a H Pega o P positivo Coisa que cê não tem Você pode dar sua mente De carece Por isso que hoje eu tô pra doar Ah, raça e instinção Raça que manda bem É claro que tem porco Mas eu honro os que tem Cê tá ligado, mano? Aqui é o compromisso Raça dos que faz de verdade Cê não faz parte disso Eu não faço parte disso Entendeu, idolata? Só que você não é essa raça É a raça que não faz nada Quem tá interessa o animal O fã é o fã 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 Ele tá vivo, o animal Eu não sou de raça Tá ligado? Mas do mesmo jeito, mano Você tá exterminado Eu não sou de raça Aqui você é minha gata Pitbull de garagem Minha rua, eu sou vira-lata Pode falar, mas eu demonstro Você é cachorro Só que eu que mordo E vou um monstro Pode falar, é contra chorro Magro, hoje eu vim Todo partido neste cara Mas tranquilo, desculpa te dizer Se morde com um monstro Não aguenta Eu ouço ruim de roer Isso não aguenta Eu acho que não entende Pitbull de garagem Rói e quebra os dentes Aí, meu filho Eu te mordo na rinha Cachorro que late muito Acaba na carrocinha Tipo assim, ó Máximo respeito, salvador Ele disse que é o maior campeão dessa geração Agora, mano, eu prossigo Ser humano, você ganhou 8 Ganha mais 12 e empata comigo É, eu mandei um ano depois do nacional Só tem um ano por vez Mas hoje eu mandei um ano depois E vou fazer aquilo que cê não fez É, eu mandei um ano depois do nacional Moro É sem problema, é sem problema Ganhou roubado do WMD Tomou um pau de Tupac Ravena Eu tomei um pau de Tupac Ravena Mano, cê sabe que esse é o legado Mas eu não importo de vir na batalha Pra mim só ficar aqui o aprendizado Ele me atacou com um ataque pessoal Truta pra mim, você é um canalha Sabe o que é? Eu não prefiro perder a amizade pra ganhar a batalha Só que cê ficou nervoso Presta atenção, men, que eu vou além Ou, aqui é aprendizado Então hoje você aprende a rima bem Ah, você sabe muito bem Só que você só dá falha Ai, era meu amigo Então por que foi cobrou o cara depois da batalha? Oh, 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 oh Esplana, esplana, esplana Eu vou falar do carnaval, hein? Aí, esse é o leozinho No carnaval Andando no meio, passando mal Com cabelo loiro Achou que tava mó pica A mina aponta o caralho Olha o tiririca É no carnaval que ele quer esplanar Então vamos esplanar Que agora eu vou falar A mina queria pegar ti Mas e aí Ela não pegou você Porque cê tava casado com o Golgi Nada a ver Contou uma mentira, né, seu bosta Então cê tá ligado Segura a sua resposta Até porque em você eu não aposto Os caras cantou Chupa, chuchota ele Eu não gosto O merda é essa Não apago Lembra que ele falou do Thiago Eu vou ser sincero e veloz Cê chupou o pau do Thiago Pra ele não sair da mediões Isso não é verdade Da hora Já você deu a bunda pro Trunks Pra sair fora Tá ligado É esse tio vagabundo Vocês saíram fazendo troca-troca junto Que Trunks, mano Você tá à toa Quer falar dele Não vou lembrar da pessoa É só o pensamento que é a coa A só diferença entre o Trunks É que ele faz música boa Mas o carnaval E o carnaval Na sinceridade Fugiu do assunto Ou seja Tudo era verdade Não escuta Não adianta, mano Não inventa aí Não vem matar de estufa Ih, será que eu entendi? Tudo era verdade Então você tava casado com o Godin Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Não, não Não, não Não, não Sim Oh 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 E agora, eu vou vir agora! Tô subindo a rima, vou falando aqui, né? Esse era Valentininho, sustento o Anilani Esse é o meu pai, ele era fã de tango E assim, é assim que vai Mamar a marateta da mamãe hoje, ele mamar a preta dos pais Vai dar pra mim, sua varinha na panela Geração raiz, sou da geração do Kela É, é diferente Ela tá ficando, sua mãe era cliente Cala a boca mesmo, é o happy free E é o que parece o remix, é tacar com MCD Cala a boca mesmo Eu tô a me seguir, é sem esperança Mas hoje eu vou deixar você doar essa criança Opa, opa, opa Opa, 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 seria uma piada pronta Vai tomar no sul, na batida logo, não perturbe Hoje eu tô matando o pinote no esporte do mundo Cê tá ligado no esporte, cê tem juri toque Ah, mais que rima manjada A rapaziada tá gritando o foco, mas não pega nada Eu não tô entendendo esse mano Bateu no frente com seu filho E tá, 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 tá beijando E você já para menor Não adianta mesmo, para de geração do foco Esse é Maui, tenta topiar o troque Tá tomando gol do próprio E na sua cor A rapaziada Para a escamera Tão sem goia Para a escamera que vai pra graça Tu passa vergonha Olha só a sanarina Pra tu gravar precisa ter 64 giga Porque eu chego no momento somente pra improvisar Me empresta por favor Que aqui não tem chacota Vamos tirar agora o mazel Filho da derrota Meu parceiro, o cara parece Tentar uma boche Aí parceiro, tu não curtiu uma loche Quem fala que tu é bom, amigo Tá de negocio Você pode crer Eu chego no outro estádio Conte o mundo somente pra desenvolver Meu mano, eu não faço pra parecer Tu até é bom Mas vou deixar parte Eu sou melhor do que você Eu sou uma obsessão Eu sou uma obsessão É a improvisação Ele tá até batendo palma Palma improvisada Ele ficou até feliz Porque lembrou as decoradas Essa daí, meu amor Tira uma selfie Você abaixa dos meus pés Tu não vai sair bonito Nem na foto do iPhone 10 Você falou que o jogo tá de gabote Meu nome, o flow é meu viagem Quem acha que eu sou bom Tá de devagar Quem acha que tu é bom Tá de sacanagem Eu tô ligado Tu diz que fecha com o traficante Aí, meu amor Vem no sapatinho Você já falou essa da vergonha Pra tentar ganhar de mim Aí, meu amor Se liga na disciplina Não tem vergonha de perder Tu não tem vergonha de mandar Três vezes a mesma rima E aí, meu amor Já começou a ser original? Tá ligado? Então a moral Minha HB20 vai voltar mais lotada que o normal Parabéns, então me acompanhe Cê não teria HB20 se cê não tivesse mãe Mano, me quer te falar que sou independência? Mano, tem maldade, seu rap não tem influência Eu sou cópia, que rima praia Por um minuto eu achei que tava batalhando com o Giant Essa porra desse carro velho Eu matou com uma pisada de o T-Rex Porra, sabe o que eu faço agora? Mano, você é um emisig plástico Felipe no beat, cê é DEP, cê sabe, eu só faço um clássico Ah, quase no prestando e você tá ligado, mano? Que a verdade vem à tona Quer falar de rex? Mas olha o seu fedor, cê precisa de um rex Sona Sabe que o cut te anima Mano, sabe que o cut te anima Sem porta-mola, nós porta-rima Ah, eu já matei esses dois Com certeza eu provo que eles são meus frangueses Felipe, não vamos atacar, senão O Klaug vai responder, só daqui a 11 meses Não, 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 não Não, não Não, não, não Ele quer falar que seu sonho é ruim Se maldade ele não vai dar um papo de cria Logo o Klaug e o Kante, cê quer falar o quê? Se o Chio que você me exigiria Não, não, não Não, não E você é um Volca Oh, Thiago e Leozinho não te levantou Minha rima aqui não é prática Mas seu nível é tão fraco, cê não sobe Nem com guingaste, tá? Ligado que você ganhou só e eu mando Na moral, calma só um bloco e me respeita E levanta a mão aqui quem já foi pro Nacional Ae 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 Levanta a mão que já acabou É o filho É o filho É o filho Ae 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 Na moral sem caô Como é que é a meleca da costa no professor? Ae Ae Tu sabe que foi por causa de mim que tu começou a rimar Tá ligado mano, na moral Se eu soubesse que tu ia virar um pau no pulão Te chamava pra roda do Tural Deixa desviar também que é neguinho Pra você ver como é que eu sou joelho só pra mim Você vem rimar ainda atrás tua drag Tu me chamou eu tô presente Desculasse hoje eu sou o rei do torre Ae 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 Philippe Ae Ae e um para botar a porta e fica olhando. Tentando que uma hora – você não tem drogas – que nem serem no ventas de dormir! Esse bloco… E a barra climática… ABELA Sverse, aí que tá falando do cumbel da Bahia! Acabam por onde a Tco é cruzada! Crimecuaria tá ogreluída! O reino Gora ficava cuidado do amém… Nou – arguido… P appropriate! E os jogadores baтора, o agroce listened, O reino do Tanks está acertado para ver o site Eu provo ele em 15 anos e você não falha O reino do Tanks é uma tônica na sua cesta Quando eu sei lá, aqui é bata, vou pôr-lo usar A gente pode levar o reino do Tanks, assim que só é o reino do Tanks Aqui é o reino do Tanks, assim que passou Colitei o reino do Tanks agora e cumpar O reino do Tanks é o reino do Tanks, assim que passou Ela foi uma galera mais linda Tanks, assim que passou a ser o reino do Tanks Tanks, assim que passou pro reino do Tanks Se formou, se a batalha se é mentira É batalha de sumô Desculpa, Johnny Aqui está bebendo pesado Aqui é pra luta O balé é do outro lado Ele quer falar de balé Vou botar no beat Tu queria não ser balé Mas a candidata não permite Aê, aê Ele quer falar de balé Tu é nas rima faltas Repare que não vai ganhar de nós Aí o sonho de volta Aê, aê Aê, aê Esse é o abolo Você faz parte do trio O único foguete que eu conheço Explodiu Aê, aê Aê, aê 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 O fogo é desplodido, tem uma pista, um fogo é desplodido e uma água de salto que isso Não sou da escada, nem sou do museu, cê tá ligado? Sou de Sampa, Pinal Sununga, pé vermelho, barriga inchada Verme, a nóis crescia com perne, ninguém via, tá ligado? Mas quando o nóis corre aparece, tô de carro novo, nego oia Mas ninguém olhava quando eu passava 18 horas na escola, né não? Quando eu tinha os livros na mão, mas se o salário cai já vejo um bando de zoião Foda-se quem você era e foda-se quem tu é, foda-se o que tu fala pra mim, você é só um zé Pode vir de São Paulo porque essa porra é DF, lembra? Tu morre na minha frente, não esquece, cê pode vir de Sampa, você tá com as pernas bamba Mas a tua rima não conta, por isso eu fecho a conta Pode faltar oxigênio, porque parceiro eu mostro que com rima simples a complexidade é de um gênio Ah, São Papa DF, eu vou sem pressa, aqui na Anhanguero, pagador de promessa Carregando a minha cruz, mas tá ligado? Você é dos boy que paga frete e não chega nem cansado Ah, tu vai falar de cruz? Puta que pariu, não entendeu? Eu conheço você, tu é que nem eu, ambos somos ateus Então vai tomar no cu, não vem falar de religião Não fala o que tu não vive, porra, teu vacilão Ah, não vivo não, tá ligado? Mas é aí que o pensamento se expande Acredito num pedaço da cruz, como acredito na paz Protegida por Gandhi, também acredito em diabo Só que aí, eu sou ateu, ciência e Darwin, não me leve a mal Não, parceiro, eu já te conheço, por isso que eu sei que o teu rap na minha frente é mito Acredita em tudo, só acredita na porra que vai te dar grito Essa aqui é a parada, MC falsificado Chega na minha frente, é uma surra de improvisado Olha só, vou começar te explicando uma coisa que é assim Só fala do meu tabaco quando tu pagar e ri pra mim O meu papo não tá pagando a minha conta, eu tô aliado Agora eu chego no papo que é fristaleiro, bem mais cabreiro De frente é o Alves, de costa é um banqueiro Primeiro que você quer que ela falar de aparência Ai meu Deus do céu, vou te explicar o que é essência Agora o papo é mais complexo, é um papo famosinho Entende a diferença de fama e de sucesso Essa aqui é a parada, eu fiz pro perecer Por isso eu tô honrando meu R.A.P Agora eu te posto, bem-vindo a Babilônia Eu vou no teu lugar pro nacional E não vou passar vergonha, igual você passou, parceiro Tomando no cú pro Rio de Janeiro Essa aqui é a parada, o pau no cú do funk Digo e repito, pau no cú do tanque Essa aqui é a bagulha, não cês se entendeu Você é que criou, mas eu que represento o museu Ele falou, vai pagar tabaco, meu mano não pago não Eu vou ser mais tranquilo, vou pagar o tratamento do tempo não Sabe o que? Isso é uma ação, sem reação Cê tá pensando que rap é esse que sou O MC desse pro nacional tá cru Não sabe representar e mandou outras fatais e tomar no cú Olha só, cê acha que isso é magia? Me dá um dia no tanque que os moleques vai rimar em teologia Porque o mundo tá junto, eles sabem que é verdadeiro Isso aqui é meu assunto Falar do nacional é fácil sem chegar lá Eu quero ver como que na hora tu vai ficar Olha só, ele é comum Filha da puta, nenhum vai me parar Cê se lafou, eu não sou um Eu 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 sou E pra aqueles Que adoram me criticar Se vocês fossem monstros Cês estavam aí no meu lugar Eu não vou ficar de vela, é pela paixão Hoje eu te mato, otário, as velas vão no seu caixão Eu vou te matar no fim, agora é um seriado Eu não te perdi, se ferraram fusões Eu te mato e te mando pro mundo das lamentações De novo uma valesia e eu vou perguntar Já dei nem você, só com mentira você vai ganhar Esse assunto de cirilo é um picado Hoje o cirilo tá no reto e a surra é dobrada Você sabe na levada, chamou a namorada pra ajudar na tecura Eu nunca dei ideia nela, é você que tá querendo Você pegaria o César? Nem fudei Gov Ok Gov! 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 Dinheiro depois das batalhas, um caralho. Olha a conduta. Você está tirando a malezinha aqui de puta. Ae, não me adianta, o que que ausenta? Se falar da marinha, do namorado é o que ausenta Olha para o caceta, mas ela aumenta o volume Tu deu mesmo, tudo noventa, ficou com ciúme Ela não quer ficar comigo Demorou, só uma pergunta, maresia Quem te perguntou? Gol, 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 gol Vem geral, vem, vem geral, vem, vem Ae, tá tranquilo, eu digo pra você Sou a taca de imperador Pra mim isso é rima clichê Mas pra te responder, eu faço hora resta Eu vim de Roma pra matar nesse metido a festa Então volta pra casa, pois isso você não faz Você fala muito, é uma pena que você não faz Você tá entendendo? Por isso que você é infantil Você dá salve pra quebrada, eu represento o braço Eu não sou metido a festa Pra mim você é um moda Eu só sou metido em matar quem me incomoda Ae, tem um papo até de imperador Só que o Driss é cabuloso Eu vi imperar sua dor Você não entende? Pra mim você é um sequela Fica com seu império Que o Driss é o porta-voz na minha favela Ae, você é um César seu cutão Hoje eu te bato Quebra e ainda rouba o seu coração Não rouba meu coração e vá além Porque o meu império é de rima Coisa que você não tem Então cuidado meu parceiro Você pode pá Você fala de quebrada Eu tenho ela no olhar Eu tenho ela na minha alma Ainda vou além Tem conteúdo, rima e flow O dobro que você tem E aí, o que te pega? Sabe que pode pá? Se você quer batalhar Volta a cara pra me estafiar Pra mim você só grita E acha que é agressivo É igual sua aula Late muito e no fim é inofensivo Então volta pra casa, pode pá Responde o que eu ataquei E vê se para de gritar Você não entende, meu mano Loucão, movendo Você é tipo um monstro esliar Eu falo pu e você sai correndo Ae, você não entende? Meu papo quer de aula Eu sou um monstro raivoso E você me tirou da jaula Tá tranquilo, meu parceiro Pode pá Você tá fora da jaula Eu tô aqui pra te peitar E aí? É aí que você se ilude Tá meçando demais Só que eu não vejo na sua atitude Ele tá pra me peitar Só que o cara não é cabuloso Vem de peito aberto Que eu vou voar no seu pescoço E aí? Você me vende? Pra mim ser um prepotente Eu vou acabar com a sua vida Ainda vou mudar sua mente Fechou que fechou Chama os MC pra fazer que ele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Chama os MC pra fazer que ele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Chama os MC pra fazer que ele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Que ele flow, que ele flow Vá, Vá кто, Vá, 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 Vá Bora vô E a look te matando, com a levada camomila Na verdade, mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio, aí Acabo contigo na construção 70 só que você não consegue Porque você não manja que promidação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da móvel é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual a mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissas que é só flow, não dá show Turma um palco no assunto é rima